Se você curte drone ou quer entrar nesse universo, é entusiasta, acha que é caro ter um drone, eu vou trazer uma marca pra você que é assim, mano, que você vai ter drones baratos que vai te atender perfeitamente você que é iniciante. Ficou curioso? Vamos ver os preços, fazer um tour, porque a gente tem modelos aqui pra você que tá começando e pra você que já tem um nível mais elevado. Só nível de curiosidade, pessoal, a Sima é uma fabricante de drones, e helicópteros que são controlados por rádio. E o legal é que ela tem modelos que são acessíveis, né, comparados às marcas mais famosas. Pra você ter uma ideia, eu tenho, ó, vamos começar por esse daqui que é bem acessível, que tá saindo por R$95, que é esse modelo, o Z6G, que vem com esse rádio, esse controle, e ele tá aqui, você tem algumas variedades de cores e modelos diferenciados também. A gente tem esse outro aqui, custa R$41. Um drone bem simples, bem iniciante, bem leve, né, pra você brincar. E é óbvio que você também não pode esperar, nesse valor aqui, que você tenha uma qualidade de imagem elevada, né, então a gente tem que saber o que a gente tá comprando. E aí a gente tem esse modelo aqui, o W3, que custa R$189, já é um drone mais robusto, só de você pegar, você já consegue ver a estrutura dele um pouquinho mais pesada, ele tem uma proteção que você pode observar pra câmera dele. Então é um drone que você já vai ter uma autonomia maior de voo, você vai ter a opção de comprar também uma bateria extra, que tá saindo aqui a partir de R$22. Então observa como ele fica fechado, ele vem com essa case. Eu nunca pilotei um drone desse, de repente, se vocês quiserem, deixe um comentário aqui, que eu posso adquirir um pra fazer um review completo, pra gente poder ter uma noção se realmente ele vale a pena, ó. Vamos destrinchar um pouquinho esses ECs Pro, pessoal, de 216 gramas, olha como é que ele é bonito. Autonomia de voo, 25 minutos. Olha como é que a câmera dele, gente, fica aqui, que bonitinho. Sensor embaixo. Ótima relação custo-benefício, vem com essa case. Olha como é que ele fica, pequenininho na palma da mão. Gostei desse drone, ó. Tem sensores aqui na frente. Ele tem uma autonomia de voo de 25 minutos. O controle dele aqui, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem também função pra retornar pro ponto de partida, que é o que a gente chama Returning Point. Ele tem comandos por mão e vários ciclos automáticos de filmagem, né, programadas. Eu achei isso bem interessante. Ele tem rastreamento de GPS, eu achei isso interessante também. Tá aqui a embalagem dele, pra você ter uma ideia. Achei bem legal. Ele filma em 2K, gente. Eu achei uma ótima relação custo-benefício. Se você quiser, deixa um comentário aqui pra eu poder fazer um review e análise dele. E além disso, você tem vários outros modelos da cima. Modelos totalmente acessíveis. Lembra que eu falei que eles também fabricam helicópteros? Olha esse daqui. É um drone helicóptero esse, saindo por 49 dólares. Mais um brinquedo, né? Repara só esses helicópteros aqui, ó. Os controles. Esse daqui, rapaz, eu lembro que eu comprei uma vez. Eu tive dificuldade de pilotar. Eu não sei essa marca, né? Mas eu achei bem interessante. Pra quem é apaixonado, entusiasta aí. Olha esse outro modelo aqui, saindo a partir de 60 dólares. Então você tem modelos aqui, pra criança, né? Pra fazer voos em áreas abertas, claro, com segurança. Então tem muita coisa bacana. Vou deixar aqui o site da Cell Shop, pra que você possa consultar todos os preços e modelos. Olha esse grandão aqui, ó. Já mais profissional. Compartilha, dá aquele like. E entra nos nossos grupos, porque aqui a gente ajuda você a montar o seu roteiro. Roteiro de compras, roteiro de turismo. Aqui, na região da Tríbulse Fronteira. Fazer suas compras com segurança no Paraguai. O meu guia custa 29 reais. Tem todos os mapas, todas as lojas. São 80 páginas. Com tudo que você precisa saber, marinheiros, primeira viagem, aqui no Paraguai. E nos nossos grupos, tem o grupo de ofertas, onde a gente sempre coloca todas as promoções. Tanto de eletrônico, tecnologia, quanto também os atrativos de turismo aqui. Tem dois grupos, participe deles. Forte abraço, tchau. Tchau.